Eita máquina dos meus sonhos, Tigo 5, Deus abençoe o proprietário Seja bem feliz, vai dar tudo certo Então meus amigos, sejam todos e todas bem-vindos para mais um novo vídeo Sei que tem bastante crianças que gostam de assistir esse tipo de conteúdo, coisas de Arapiraca Muito obrigado, meu Deus abençoe a cada criança desse nosso Brasil E hoje vou mostrar o bairro Santa Edvirgem aqui na cidade de Arapiraca O bairro Santa Edvirgem é bem centralizado aqui na cidade Fica próximo aqui da Previdência Social que nesse momento está desativada Houve ali no outro lado um princípio de incêndio, aí acabaram com tudo Eu não sei nem se pela internet está funcionando, não sei nem como é isso E ao lado desse bairro tem, como eu já havia dizendo ali para vocês Do outro lado tem o shopping, só que o shopping já pertence a outro bairro Mas é na divisão, a rua Samaritana à esquerda Nesse sentido que eu estou é o bairro, se eu não estiver enganado eu acho que é Caetitui E esse aqui é o Santa Edvirgem Vê aqui, vê se eu estou dizendo certo aqui para vocês É isso mesmo Fica entre o bairro Brasiliana, o da direita Inclusive eu já gravei um vídeo, logo logo eu volto ali para gravar outro Aí fica esse da esquerda mesmo, o Caetitui E o bairro Capiatã Que eu creio que o bairro Capiatã Ainda eu tenho que passar lá para gravar ele, que eu ainda não gravei E esse daqui eu vou gravar agora para vocês, meus grandes amigos e amigas Sejam todos bem-vindos Porque aqui eu faço o melhor para todos vocês Que Deus abençoe ricamente a todos, em nome de Jesus Ali eu acho que a polícia Está fazendo uma simulação de acidente Simulação, então vamos que vamos Vou entrar aqui e quero mostrar a vocês o bairro Santa Edvirgem Que daquele outro lado para lá já é o bairro Brasiliana Aí eu já gravei ele Peço se você ainda não viu, dá uma olhadinha Que é bem interessante E coladinho com ele tem esse daqui E aqui do outro lado, esse daqui já é o Sesc Arapiraca E depois eu passo lá pela frente Enquanto isso, vou passando por aqui Vou até lá Em uma rua que fica por trás Do supermercado São Luís Aí a rua por trás Na outra rua já É o bairro Capiatã Que futuramente eu volto lá para gravar um vídeo E enquanto isso Vou aqui Nessa rua Que o nome dela está passando ainda na legenda Filmar aqui Tudo que vocês gostam de ver Esse bairro Se de repente eu ver alguma casa Com o nome de Aluga-se Eu dou uma olhadinha Mas desde já vou dizendo que casa para alugar aqui é mais difícil O que mais a gente vê é casa de venda E aqui é essa igreja aqui Católica Do bairro Santa de Virgem Eu acho que está em reforma Mas eu creio que as missas estão acontecendo Nos dias Certo? Que eu já passei aqui outro dia E já havia visto vários carros aqui na Redondeza Mesmo com o coronavírus As pessoas estão Tomando alguns cuidados, né? Usando máscara Engenhando as mãos E tendo distanciamento social E a cidade aqui está a todo vapor Vacinando as pessoas Contra o coronavírus Olha, chegando aqui Tem esse baita de supermercado São Luís Bem conhecido aqui Do público Da Redondeza Muitas pessoas gostam de vir para comprarem Suas feiras Qualquer mercadoria que vende Até carne É um supermercado Que mais vende carne de boi De boa qualidade Com preço justo Olha, essa rua aqui É a que faz a divisão Do bairro Santa de Virgem E o Capiatã à esquerda Opa, beleza? E eu pensei Que o bairro era Todo calçado Mas ainda não foi calçado Tem essas ruas aqui Que está a merced De um belo De um calçamento Tem só Vocês observam Que tem Essa parte Onde passa Essas águas Está calçada Essa Faixazinha aqui Mas Eu acho que a verba Só deu para fazer isso Não deu para fazer O calçamento Ali Já termina Bom dia Termina Não vai para o outro lado Porque tem um terreno Grande lá Bom dia Tudo bem As senhorinhas Varrendo nas frentes De suas casas Pois é, galera Fiquei impressionado E ao mesmo tempo Decepcionado A gente passa ali Naquela Pista asfaltada Do supermercado São Luís Que dá acesso ao shopping E ao centro da cidade Vê que tem Um belo de um asfaltamento Mas em compensação Aqui Eita Deixou muito a desejar Ali já vou Para o bairro Capiatã Se eu descer ali Aí eu vou só mais Me conter por aqui Olha que bela De casa bonita E essa aqui Parece um castelo Com tantas vegetações Parabéns Deus abençoe Os moradores Bom dia, amigo Beleza? Rapaz, eu vim ali Dizendo Que eu gravo esses vídeos Para botar no YouTube Aí a gente passa ali Naquela rua Ver que está asfaltada E pensa que Essas de travessa Aqui também Sejam asfaltadas, né? É não Mas ainda não Pois é Aí eu dizendo Que a verba Só chegou Para fazer Esse meio fio Assim, né? Pode ser Que em outra etapa O prefeito Mas é Porque o pior Que é uma rua Que é essa rua Sem saída Assim direto Sim, não é das principais Sim, não é das principais Não é das principais, né? Mas aqui é um bairro Que só tem casa topa Na grande maioria E eu ando por aí E eu ando por aí E vejo uns bairrozinhos simples Não desmerecendo eles lá, né? Mas todos calçados, né? Não sei se... E aqui foi tão perto da prefeitura Do shopping Do centro administrativo, né? Dos fóruns Não é? Dá acesso a tudo E é esse problema E é antigo, né? Esse bairro, né? O bairro é Eu moro aqui Tem mais de 20 anos Pois é Esperar, né? Que quem sabe Um dia Deus toque no coração Desses gestores, né? Valeu, amigo Depois se você quiser Dar uma olhadinha lá no vídeo Como é teu nome? Vitor Vitor O nome do canal É Coisas de Arapiraca, viu? Coisas de Arapiraca, né? Você filma também As ruas andando? Isso, filmo Aí eu filmo Faço essas gravações Filmo As feiras livres As zonas rurais O supermercado Coisa de interessante Tudo que inova aqui A nossa região Eu tô gravando Coisas de Arapiraca É, Coisas de Arapiraca Aí daqui pra de noite Eu posto essa parte Que eu vou ver se eu gravo O bairro todo Aí às vezes fica muito longo Aí eu boto em duas partes Mas eu ainda tô na primeira parte Entendi Porque é até interessante Despertar a curiosidade Dos nossos gestores, né? Que acham que Tá tudo perfeito Os bairros, né? Não, não Não é verdade? Isso aqui é bom Essa rua aqui não tem saída Mas essa rua dessa aí Não tem saída Que já vai pro bairro Capiatã É, é isso mesmo Aí eu vou aqui Vou pegar nessa outra aqui A linha Que eu já gravei outro dia Até o bairro Esse bairro de lá Brasiliana Brasiliana Foi Que parece que a divisão É, que parece que a divisão É nesse estreno, né? É, é no trilho É no trilho de dois bairros É verdade Eu sempre digo que Nossa cidade é rica A galera Mesmo que não passasse o metrô ali Deveria sempre estar limpinho, né? Era uma coisinha ou outra, né? Era um cartão postal Mas infelizmente, né? Era uma coisa que ia valorizar, né? É verdade, né? Pois tá bom, meu amigo Obrigado aí pela atenção, viu? Valeu Tá, até mais Opa, tudo bom? Beleza Bom, galera Ali não tem saída Que é a parte dos trilhos Como vocês já viram ali E ali já é o bairro Brasiliana Aí deixa eu ver Se eu passo por aqui Só pra mostrar vocês aqui Umas coisas interessantes Olha os trilhos que eu falo É que custa Realmente eu sei que custa muito Mas Daria para a prefeitura Já ter visto isso aí Que isso aqui é um cartão postal Limpar esse trilho Todinho que divide a cidade Poderia passar uns trens Não sei Tô falando como leigo, né? Uns trenzinhos Um pequeno Pra Ser tipo turístico Pra botar 10, 20 pessoas E tá levando de um ponto para outro Seria bastante interessante, amigo Mas fazer o quê, né? Quem sabe um dia Esses homens Façam alguma coisa Boa Pela cidade Aliás, eles fazem, né? Que poderia estar pior Mas a gente espera que Melhore cada vez mais Porque as casas aqui São excelentes Não justifica Em certa forma Alguns abandonos Olha, isso aqui Antigamente era uma mercearia Eu lembro-me que eu Criança Tem o quê? Tem mais de 20 anos Eu tinha menos de 10 anos Tô com 40 Eu vinha por aqui Que lá atrás É o bairro Brasiliana Aí eu vinha com o meu avô Que era lá de Rainha Isabel Aí ele vinha pra cá Visitar o meu pai Aí a gente vinha por aqui andar Essa mercearia Era bem sutil Era um dos melhores Comércios que tinha Aqui em Arapirapa Aí, ó Que baixa de casa Que bonita Aqui na esquina Bem interessante E aí, amigo, beleza? Beleza Tá fazendo a gravata Tô, tô E de vez em quando Pode pra acompanhar o treinamento E é? Isso Como é teu nome? É William William, muito bem Beleza Prazer, viu? Valeu, William Na hora Eu trabalho lá, amigo Eu queria ver depois contigo Até pra ver se a gente Fechou uma parceria aí Sim Pra divulgar Tem um canal também Tu tem um canal O nome é Deixa eu encostar aqui O cara vai passar Eu acho ali Ah, vai, não Vai, só fazer a volta ali Pode dizer Eu tenho um canal O nome do canal É Canal do William Canal do William É Aí eu sou professor De informática Sim Eu trabalho Eu sou professor Não sei se você sabe O Senac Sei, sei Que estão construindo ainda, né? Isso Eu sou professor lá do Senac Mas tá funcionando já? Não Ainda não Você atende no outro prédio, né? É A gente tá lá no Perto do cemitério ali Ah, eu sei Onde era o ponto da Real O Arapiraca antigamente Não é isso? Isso, isso Na garagem da Real Sim A gente ainda tá lá Aí tá mudando pra cá Aí eu, assim Quando eu vi Eu lembrei Eu quero ver se eu fecho Uma parceria Tipo assim Pra divulgar coisas Eu posso divulgar o teu canal Se você puder divulgar o meu Dar uma focinha Entendeu? Entendi O meu só tem vídeo de informática Mais programas de informática Essas coisas Aí como é o nome do teu canal Pra alguma pessoa Quiser te procurar lá? Canal do William Deixa eu ver Não foi nem ganhar dinheiro Com o YouTube Sim Entendeu? O YouTube eu quero fazer Pra uma publicidade minha Eu tô entendendo Entendeu? Eu gravei um curso O nome do curso é Semana do site Sim Aí nesse curso Eu ensino as pessoas A criarem um site do zero Sim Um cara leigo Que não sabe Nem pra onde começar Eu vou lá e ensino ele A fazer o site A montar o site Colocar na internet Entendeu? Só pra ficar no ponto De ele fazer as divulgações Aí esse site Tu gravou um vídeo assim? Eu gravei um curso completo Aí há quanto tempo Esse curso? Esse curso É um curso rápido É três horas de curso Ah, três horas, né? São vários vídeos Ele é todo quebradinho Qualquer coisa eu digo lá É o William, meu nome Pronto Beleza, amigo Pedro, né? Pedro Prazer Eu valeu igualmente, filho Obrigado Eu valeu, tá? Até mais Tá, até mais Então, meus amigos Batemos um papo aí Com o rapaz E aí, boy, beleza? Morador aqui Desse bairro Muito bom Muito bem Bom dia Que Deus abençoe A todos Moradores Olha, esse terreno aqui Antigamente tinha umas casas Que era plantação de fumo Mas já tem, né? Os fuminhos plantados Mas está um pouquinho Abandonado Mas esse bairro aqui é bom, galera Não é ruim não, viu? Não se engane que o bairro não é ruim O bairro é excelente Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui no fundo O gás está tão caro O gás está tão caro que nem a placa tem ali Deixa só eu entrar aqui nesse lado E pegar direito Bom dia Bom dia Tudo bom? Deus abençoe a todos os homens de bem Desse bairro E aí, beleza? E aí, boy? Beleza? Olha, galera Eu confesso que essa rua aqui É a minha primeira vez Que eu estou passando Lembrando que o outro lado Já é o bairro Brasiliana Bom dia Menininha ali Brincando Eita Que Deus abençoe A todas as crianças Rapaz aí Pegando feijãozinho E aí, galera? Olha que terrinha boa Tem um rapaz ali trabalhando É muito bom Você ser dono de uma terrinha dessa Assim Para você plantar suas batatas Ai, que casa bonita Deixa eu pegar aqui E essa rua aqui E eu creio que o nome dessas ruas Ou melhor, dessa rua Está passando aí na legenda do vídeo Quem já andou muito por aqui E de repente está distante Está relembrando o passado Essas casas aqui devem ser de aluguel Mas não tem ninguém aqui Para perguntar Bom dia Aí, deixa eu entrar aqui E vou ali direto Vou passar em frente Ao terceiro centro de saúde Foi por essa rua aqui Que eu passei Que vocês passam Essa avenida é bonita Não sei se é avenida Eu acho que é a rua Foi avenida Quem vai saber Daqui a pouco a gente sabe Onde foi editar o vídeo Aí Você acha que todas as ruas É calçada e pavimentada Mas infelizmente Não Aqui tem um MB Rações Pet Shop Para Seu animal E aqui vende plantas Muito bem Espaço da beleza É isso aí E aqui tem o terceiro centro de saúde Aqui da cidade de Arapiraca Que aqui Antigamente Tinha um ponto de apoio Para fazer os testes Das pessoas Que tinham suspeita De coronavírus Aí aqui À esquerda Meus amigos Tem o CAIC É uma escola Mototáxi Deus abençoe E ali é o CAIC Foi desde o tempo De quando O Fernando Collor Era presidente Aí foi feita Essa escola aí Na gestão dele Mix Bom lanche E começou a chover E a última vez Que eu passei pela chuva Eu quase Perdi a minha máquina Mas eu acho Que a chuva Hoje é Fraquinha Bom dia amigo Bom dia Essa rua aqui Tá parecendo Que houve um tsunami Olha essa casa aí Quarenta e cinco Já morei nela Na época Que eu pagava aluguel Essas casas aqui Eu acho que estão Em reforma Tá sendo demolida Para Construir Outras Aí Deixa só Eu me esconder Ali Para não me molhar Bom dia Bom dia Pode ficar um pouquinho Aqui Enquanto a chuva passa Começou a chover ali Aí se molhar a câmera É complicado Obrigado Obrigado